Espírito forte, forte, forte O que você tá fazendo, gente? Tanto peso não ajuda ninguém a subir Mas a gente trouxe as coisas pra isso E pensar nos problemas vai se distrair Pode, vamos! Abra o caminho até o seu destino Golpe a golpe você vai chegar Mantenha o foco no outro objetivo Com o caráter você não vai errar Vai lá e faz, vai lá e faz Algo que segue em frente você é capaz Vai lá e faz! Já tô me sentindo confiante Vai lá e faz! É tão bom chutar o medo pra longe de mim Coitado, seu lugar muito alto Nem sempre parece fácil Mas eu vou mesmo assim E agora como faz pra descer? Se hesitou, vacilou, não desista Mirial, te arranja o motivo Se quer chegar, já se estou se perdi O seu desejo é o seu incentivo Não tenha medo Vou estar com você Vai lá e faz! Coragem vai lá e faz Vai lá e faz, vai lá e faz E eu vou descer Coragem, vai lá e faz Vai lá e faz, vai lá e faz Tenta pegar minha mão Vai lá e faz Vai lá e... Bob, a gente não tá nem na metade